1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Volta fazendo a passadinha Vai, e volta 1, 2, 3... Legal, legal... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Volta fazendo um pouquinho de step E aí Vamos lá Estamos passando Vamos lá Então o pessoal Não tem mais Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá É pras É isso aí, pô! Tchau, tchau, tchau. Olha isso aí, olha isso aí. Olhara, olhara, olhara! Uh ô ô ô ô ô ô ito Ficou a faculdade! A decida vai praia! Bem, fica forte e a gente vai crescer! No! Você ainda tem que fechar! Não, gente vai para mais senior em que não... Vai para a sua bola! T強a 3,4! Tá super! Tive que, por favor, por favor! Tive que, por favor! 2, 2, 3, 2, 3, 2 1,2,3,4,ice Again! Again! Q0 0 0 0 1,2,3,4,0,0 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Tiro, 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 t Obrigado. E aí Tchau, tchau, tchau. Morreu, 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 Morreu,외u viva! Oh, eu sou o Srta. Ah, e que é que é? Ah, e que é que é que! E que é que Ayrton! Não é que, não é que ela. Aí que eu vou asid용o, só a toda parte do filme, está o show. É o setembro, eu vou asidão! A CIDADE NO BRASIL O que? Ok ok Fé de coak, fé de coak E aí, fé de coak Fé de coak Isso, easy, easy Isso, isso! Isso é isso! Isso, isso, isso Há com gente! fresco, infelizzo No acero, não acero Nada acero Não acero, não acero Isso, nade porcê Beijo! Ais honesta! O que? Lá se motivates no mundo Lá no churras! E aí no churras! Então... Tome, sinto de! Ué! Volta! Tome! Tome! Tome, tome! 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 Tome, aman! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oito, outro, outro! Vamos! Vai! 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 Oque! Ele! Suíte-se! Suíte-se! Ei, tá, bate-me! Ah! Ah! Aí,ちょっと, aqui, daqui! Só para oito! Tá, tá, tá! Bate aqui! 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 F1 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 F2 F1 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 . 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 Tchau, tchau!